Hoje nós vamos para o segundo vídeo de construção, que é o isolamento. Vamos lá ver como vai ser a instalação da prática. Nós vamos fazer então a forração com madeira. Agora nós vamos fazer uma coisa muito legal que eu não achei que a gente ia fazer hoje. Achei que ia ser só para ser o ano que vem, que é como está o nosso banheiro. Então agora o Frank já está lá cortando, então vai mostrar. Ele vai cortar a cuba que vai no chão para ir formar o banheiro. Então a gente já fez o buraco do banheiro aqui no chão. Vou explicar para vocês como vai ficar. Aqui vai ser a entrada da nossa van, então a gente vai dar de cara com a porta do banheiro. E por que ele está meio nesse L? Porque aqui vai ficar o nosso porta-pote. Então o chão aqui vai ser uma só peça feita de fibra de vidro. Nós pegamos esse material com uma empresa aqui mesmo de Santa Catarina que chama Sul Fibras. Então se você tiver interesse, nós vamos deixar os contatos aqui abaixo na descrição do vídeo. E aí vocês perguntam, por que vocês vão usar fibra de vidro se eu vejo todo mundo usando a CM? Porque a fibra de vidro tem muitas vantagens em cima da CM, principalmente quando usada no banheiro. Ela tem maior resistência à água, ela não descasca, ela é mais leve. E quando você faz com a CM, você tem que fazer o rejunte ou com cola PU ou com algum outro material. E na fibra de vidro você pode usar a própria fibra de vidro. Então ela fica quase como se fosse uma peça inteira. Então vocês vão entender e vão ver como vai ficar legal aqui no nosso banheiro. Essa aqui é a nossa fibra de vidro embaladinha. Depois que desembala, ela vem dessa forma. E aí que o Frank pega, corta conforme o tamanho do banheiro. Que ele já cortou uma parte, fica bem. E essa aqui vai ser a chapa do fundo do nosso banheiro. Então vamos ver como vai ser a aplicação. Então galera, aqui é uma etapa que o Frank tá fazendo, que ele coloca essas fitas dupla face aqui nas paredes, né? E também no teto, pra colar justamente a fibra de vidro ali do fundo. Agora depois de fazer o molde, ele tá passando por essa chapa de compensado naval, pra aí fazer a parede certa. E aí que a gente vai revestir com fibra de vidro. Agora é a hora da verdade. Ah, garoto! Obrigado, obrigado! Frank, você não merece palmas. Você merece, eu tô contindo. E agora é o segundo dia de trabalho aqui no banheiro, nós vamos fazer a outra parede. E o Hélton já tá experimentando ali, ver se tá aprovado. Vamos ver. Ó, show de bola, essa aqui é a medição. Somente o necessário, nada mais que o necessário. Aprovadíssimo? Aprovadíssimo. O banheiro vai ter 80 centímetros livres, né? Pra gente tomar banho e vir no banheiro e tudo mais. É mais o suficiente e mais do que a gente tinha. Acho que uns 10 centímetros a mais do que a gente tinha no outro. 10 centímetros a mais do que a gente tinha. E ali onde tá o pé do Hélton vai ter um buraco, né? Pra gente poder guardar o porta-poste que vai ficar aqui, ó. Nessa outra parte da madeira. E aí o dia de hoje que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer esse segundo molde aqui desse lado, que é um pouquinho diferente desse. E vai colar as placas de fibra de vidro na madeira, né, Frank? Exatamente. E amanhã o banheiro vai estar em pé. Ihuuu! Música Tá pronto o banheiro. Você tá estonjou? Tô chorando um pouquinho. Reparta! Zero a zero. Reparta aí. Ah, agora deu, né? Agora não vão mais trabalhar. Aqui, ó. Assistindo jogos. Pô, deixe mais alto e deixe aqui. Depois de medir tudo certinho, essa aqui vai ser a frente do nosso banheiro. Aqui já tá desenhada a porta. E como a gente quer os cantos redondinhos, agora o Frank tá fazendo ali o molde. Vai ficar bem lindo, né, Frank? Vai. Fica a minha cara. Agora o Frank tá fazendo o compartimento do nosso porta-pote. Agora o Frank tá fazendo o compartimento do nosso porta-pote. Então, como vai ser uma peça única, ele já vai deixar tudo certinho pra depois para a fila. Música Olha só, galera. O molde do banheiro tá praticamente pronto pra gente revestir com a fila. Então, aqui já tem a porta, tal, as paredes e também o lugar onde vai o porta-pote. Então, estamos com o banheiro aqui praticamente pronto. Mas ainda nós vamos lixar aqui por fora, passar a massa e também vamos colar a fibra de vidro por dentro. Outra coisa que a gente ficou pensando bastante é sobre pia no banheiro. Muita gente queria pia no banheiro, né? Eu não. Eu não queria. É, o Frank disse que não era pra gente colocar, mas eu achava meio estranho, assim, escovar os dentes na pia da cozinha, né? Mas, enfim, a gente ainda tá pensando se vai colocar ou não. Se a gente colocar, a gente vai deixar ela aqui, sim, mais ou menos. E ainda sobra bastante espaço livre. Então, vamos pensar aí. E agora nós vamos fazer uma parte do nosso banheiro que vai ficar muito bonitinho, que vai ser um nicho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que vai ficar. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá marcadinho aqui, ó. Então, aqui vai ser o nosso nicho. Vai lá, Frank! Música E aí, tá empolgada com o seu nicho? Tô muito empolgada. A gente não mostrou, mas eu fui lá, peguei o shampoo, medi ali certinho. Vai ficar show! Então, agora a gente tá na etapa que a gente fez os moldes, vai recortar a fibra de vidro pra colar posteriormente. Vão em torno de 5 horas pra secar com ela prensada e depois a gente vai ter um molde já em fibra de vidro. É, esse aqui, no caso, é o nosso chão, né? Então, vai ficar uma peça única aqui na parte do box e na parte que vai ficar o porta-pote. Agora terminamos a parte de lixar as madeiras. O Frank já colocou em algumas peças aqui a fibra de vidro e aos poucos já vai formando forma de banheiro aqui, né? E pouco sujo que ficou, né? Até eu que não lixei tanto, tô toda suja, olha só. Mas é isso aí, né? Vamos à obra! E agora chegou a hora de colar a fibra de vidro da Sul Fibras. E aí? Expliquei o que você tá fazendo. A gente tá passando cola PU aqui em toda a extensão do compensado naval, pra depois colar nessa parte aqui, encaixadinho certinho. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Finalmente chegou a hora mais legal desse banheiro, que é a hora da montagem. Então aqui já estão todas as peças, prontinhas para serem coladas e parafusadas. Vai ser muito massa, bora lá. Vamos lá. Gente, olha só que legal. Vocês lembram que eu comentei que as emendas do banheiro não seriam emendas, na verdade? Ia ser feito tudo com fibra de vidro? É o que ele vai fazer aqui agora. Essa aqui é a fibra de vidro. Ele vai colocar todos os cantinhos do banheiro e depois vai passar uma resina por cima que vai ficar como se fosse uma peça única. Deixa eu mostrar melhor para vocês o banheiro aqui. Aqui vai ficar um lixo, né? Olha que bonitinho que ficou. E agora nessas emendinhas aqui, ó, ele vai colocar a fibra de vidro. Então quando ele colocar a fibra e passar a resina, não vai ficar nada de emenda. Vai ficar uma peça única. Então o Arnaldo aqui já isolou tudo com papel. Aqui tem os acabamentos de fibra de vidro, né? O Arnaldo já começou a lixar a fibra de vidro para depois passar uma massa. Hoje o dia vai ser longo. Vamos ver qual vai ser o resultado. Então olha só o acabamento aqui, ó, que está sendo dado na massa. Aqui nessas laterais também, ó. Então a hora que estiver pintado aqui tudo, ó, vai parecer que não tem emenda nenhuma. Agora sim com o nosso banheiro todo lixadinho, todo lisinho e sem emendas. Chegou a hora da aplicação do fundo preparatório para a tinta. O fundo vai ser cinza, mas mesmo assim a gente já vai ter aquela noção de como ele vai ficar sem emendas. E aí depois de deixar secar esse fundo, amanhã provavelmente vai ser passada a camada da tinta e aí ele já vai estar pronto. E aí Legenda Adriana Zanotto Agora sim galera, agora é verdade, já tá tudo isoladinho pra finalmente começar a pintura e a gente tá muito ar, é uma nova! O nosso banheiro acabou de ser pintado, a tinta ainda está molhada e está aqui secando, mas já dá pra ver que vai ficar a coisa mais lindinha desse mundo. Ficou muito legal essa parte do nicho embutida, a parte do porta-pote sem nenhuma emenda, então acho que vocês vão gostar bastante, dá uma olhadinha aí. Ficou muito legal essa parte do nicho embutida, então acho que vocês vão gostar bastante, dá uma olhadinha aí. Agora só faltam acabamentos, a colocação da pia, da torneira, do chuveiro, monocomando, mas isso são coisas simples que vão ficar pro próximo vídeo. A parte da estrutura aqui tá toda pronta, ficou mais bonito do que a gente imaginava e realmente ficar sem emenda faz toda a diferença, tanto na parte da infiltração quanto na parte estética, né? Então se você gostou desse vídeo, desse banheiro maravilhoso, deixa aí seu like e também se inscreve no nosso canal. Deixa um comentário aí pra gente e segue a gente lá pelo Instagram, arroba roxcalculadas. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!